Se tiver mais um assunto que chega perto de você e fala Gabriel Com aquela vozinha de rato dele, Gabriel Se ele fala assim Eu vou fazer vocês transformarem em desenho Você vai entrar em desenho Qual é o desenho que você vai participar? O desenho você vai entrar Você vai entrar em desenho Vou fazer você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL